Música Os problemas mais comuns na amamentação incluem o bico 12 e o rachado, o leite é empedrado e as mamas inchadas e duras, que os geralmente surgem nos primeiros dias após o parto ou após o mito tempo a amamentar o bebê. Normalmente, estes problemas da amamentação causam dor e desconforto para a mãe, porém, existem técnicas simples, que o irmão bebê fazer uma boa pega na mamãe ou a mulher ter alguns cuidados como seios, por exemplo, que ajuda a ma evitar estacite, ue, cedilha ou a tia, seq, ue, p, o, d, m, s, e, r, f, a, c, i, l, m, n, t, e, r, e, s, o, l, v, i, d, o, s, c, o, m, a, j, u, d, a, d, l, u, m, veja como solucionar cada um dos seguintes problemas 2.1.b e c, o, d, o, s, e, i, o, r, a, c, h, a, d, o, quando o bico dozeio fica rachado, vírgula, a mulher tem uma greta e vírgula pode apresentar doresangue na mama 3.1.b e, s, t, e, p, r, o, d, l, e, m, a, s, u, r, g, e, d, e, d, e, d, o, s, c, 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 d, l, a, t, o, e, r, r, d, a, d, o, d, e, b, e, acento circunflexo a, m, a, m, a, r, o, u, a, r, e, s, 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 c, a, m, n, t, o, d, o, m, a, m, a, m, e, l, o é normalmente O amamentamento é comum nas primeiras semanas após o parto. Como resolver dois pontos este problema a mamar e o comum da amamentação pode ser resolvido caso a mulher tire e espalhe uma gota de leite no mamilo após cada mamada. Se a dor forma e to forte, a mãe deveria tirar o leite manualmente ou combombar e virgula dará o bebê com copo ou colherá até que a mamil ou melhore ou cicatriz é totalmente. Existema ainda os bicos de amamentação querido zemador provocada pelas uxã do bebê ou ainda pomadas com anolina na constituição que ajuda a macicatrizar o mamilo. Além disso, virgula ajudar o bebê a fazer uma pega correta enquanto o amamenta é fundamental. C. O. N. H. E. C. 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 C A mamã, como se fosse um caroço, tendo a pele a vermelhada nesse local é um mitador. Como resolver dois pontos é importante a mamãe usar roupa larga e um sutiã que apoie bem o celular sem comprimir a mamã para evitar que os dopozentam o pão. Além disso, deve-se fazer uma massagem no seio para retirar o leite e evitar a mastite.Veja como massagear o seio em pedrados. 3.INCHAC O HAC Cedilha O-E-N-D-U-R-S-E-M-E-N-T-O-D-A-M-A-M-A-M-A UTAÇÃO EM DO RECIMENTO DA MAMA,bilirgulașiêngurjetamento mamaria e a ocorrer quando a XT está uma produção elevada de leite, п-o-d-e-n-do-s-u-r-g-i-r-p-o-r-v-o-l-t-a-d-o- 2 ORDINAL MASCULINO día após o parto. Nestes casos, a mulher tem febre e a mamãe fica avermelhada, a pele é brilhante e a estica da elzeia ou fica tão duro e é inchado o que amamentar torna-se muito doloroso Como resolver dois pontos para solucionar o engorgetamento da mamãe, é importante dar de mamar sempre que o bebê quiser para ajudar a esvaziar a mamãe Além disso, após a mamada, deve-se aplicar água fria no seios, como uma compressa ou no banho, ajuda a diminuir a inchação e a dor Quando a mulher não soluciona o engorgetamento mamário pode ocorrer mastite, que é uma infecção dozeio, que é provocada em T-O-M-A-S-C-O-M-O-F-E-B-R-E-E-L-E-V-A-D-A-E-M-A-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V-O-S-T-A-V É necessário tomar um antibiótico, prescrito pelo médico.sa e bama e ss-o-br-e-mastite. 4.B-I-C-O-I-N-V-A-R-T-I-D-O-O-U-P-L-A-N-O-T-R-O-B-C-O-Z-E-O-U-Pl-O-N-O-R. Não é exatamente um problema, pois o bebê precisa de A-Back-A-R-R-E-O-L-A-I-N-Y-O-B-C-O-Z-S-E-O-V-O-Ps-O-M-M-A-M-O-S-T-A-V-O-S-O-U-B-O-S-O-ync-Y-O-R. Como resolver dois pontos? Assim, o estímulo do mamilo para que este fique mais visível, pode ser feito com a bomba de retirairo ou leite, devendo usar FITODURANTE 30 a 60 segundos sempre antes de amamentar ou usar uma zeringa adaptada. Caso estas técnicas não sejam possíveis, pode ser usar bicos artificiais que sejam um aplicador sobre o oceano e que ajuda a mamamentar. V.E.J.M.A.I.S. Como resolver dois pontos para aumentar a produção? A mãe também deve aumentar o consumo de alimentos ricos em água, como tomate ou melancia. V.E.J.M.A.I.S. 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 V.E.J.M.A.I.S.